Aqui é o Marcel Meira da cidade de Amarají, Pertambuco, onde hoje, nesse momento, a partir de agora, vamos tratar de assuntos que são referente e envolvente à cultura, à arte, à vida de artista, o comportamento, o temperamento, a inspiração, tudo aquilo que faz trazer uma mensagem em melodia para que as pessoas possam sentir e viver todo o seu momento dentro do aspecto musical. O artista no palco, o artista no camarim, o artista com o público, cantando e interagindo dentro da sua vida profissional. É preciso que esteja, em todos os momentos, na sua condição, que possa não trazer nenhuma restrição para o seu momento de apresentação, de show, e que a maneira de ter a sua linguagem artística que possa fazer com que as pessoas gostem de ouvir as suas letras, as suas composições, a sua voz. O que pode transformar um artista na vida de uma pessoa, o que pode trazer entre a convivência das pessoas quando escuta uma música, quando escuta o seu artista predilético, quando ele passa a ser um fome, quando ele torna-se de uma maneira que, a cada dia, tem que escutar o seu artista preferido. E o artista tem que saber retribuir, responder, falar, se comunicar para que o seu público esteja cada vez no contingente maior de tudo aquilo que ele gosta de fazer, que é cantar, encantar, fazer as pessoas felizes, se apaixonarem, serem intelectuais na melodia do que expressa, daquilo que ele escreve, na sua inspiração, no seu momento espiritual, e levar essa energia vibrante, emocionante para o seu público. Então, é esse o momento e esse tema que tratamos, né? A vida de artista e a sua cultura.